A gente continua acompanhando este caso da família. Já se coloca como uma chacina, uma família morta. Inclusive, vou diretamente para Brasília, no lugar de buscas. Você vai acompanhando as imagens. Abre na tela pra mim, por favor. Eu quero ver a movimentação do corpo de bombeiros. Você vai vendo aí a imagem do corpo de bombeiros. O pessoal da Polícia Civil também tá por ali. Eles estão na região de Chácaras. Lá, olha só. Inclusive, ó, Manuel de Oliveira tá me chamando. Põe o Manuel de Oliveira. Eles colocam ali uma luva branca nas mãos. E, pelo jeito, há alguma coisa ali. Há indícios fortes e pode ser algum corpo, viu, Henrique? A gente tá acompanhando de muito perto, com exclusividade, aqui na Record TV Brasília. Sim, Henrique. Olha só, você tá acompanhando o Manuel de Oliveira. Nós estamos dividindo o sinal com a Record TV Brasília. Do lado de lá, Cidade Alerta DF, com o meu amigo Henrique Chaves. Do lado de cá, Cidade Alerta Goiás, aqui com o Branquinho e o meu conterrâneo, o Manuel de Oliveira, que tá arrebentando nas coberturas especiais lá no Distrito Federal. O Manuel de Oliveira tá lá. Olha só, deixa eu ouvir o que o Manuel tá falando. Estamos a cerca de 5 quilômetros da chacra, onde o corpo do Marcos Antônio Lopes de Oliveira foi encontrado. Os policiais civis agora, eles começam a deixar esse local. Lembrando que esse é o terceiro local que a nossa equipe para, juntamente com o corpo de bombeiros, né? Já, já, o corpo de bombeiros já trabalhou ali na região do Rio, né? Uma bacia do Rio Paraná. Logo em seguida, também, uma área muito suja aqui na região do Vale do Amanhecer, em Plana Altina do Distrito Federal. Então, só pra gente localizar, você que está aí no estúdio e todo mundo que está em casa. Nós estamos a cerca de 5 quilômetros da chacra, onde o corpo do Marcos Antônio Lopes foi encontrado esquartejado. Companheiros da imprensa também estão aqui, mas só a Record TV está acompanhando ao vivo tudo o que acontece nas buscas, Henrique. Buscas agora acontecendo lá na região de Chacras. Como o Manuel disse, é próximo, em coisa de 5 quilômetros, do local onde o corpo de Marcos Antônio foi encontrado esquartejado, né? Que era o local ali onde eram mantidas as mulheres reféns. Pelo que se tem de depoimento, inclusive o depoimento-chave do Fabrício, que era o vigia daquele cárcere ali que era feito, Ele disse que duas mulheres passaram por lá e depois outras duas mulheres também, possivelmente Renata e Gabriela, esposa e filha de Marcos Antônio e possivelmente a Cláudia e a filha dela, que era amante e a filha fora do casamento de Marcos Antônio. Você vai acompanhando as imagens destas buscas e a qualquer momento a gente volta com todas as informações. Deixa eu ver, o Manuel está falando? Coloca o Manuel pra mim, por favor. Deixa eu ver o que o Manuel está falando. Tobias, filma lá pra mim, por favor, só pra gente mostrar aqui mais de perto pro telespectador o que está acontecendo neste momento. Os militares do Corpo de Bombeiros, eles já entraram nesta região que nós estamos aqui. Os cães farejadores, eles não chegaram a descer. Os policiais estão tendo muito cuidado em relação às informações e também às investigações. Henrique, lembrando que esse é o terceiro local que o Corpo de Bombeiros para somente na tarde desta quinta-feira. Agora a viatura vai sair, a gente vai voltar pro carro e continuar acompanhando o trabalho dos militares. Henrique? Agora o Manuel tá lá, ele chama bastante o Henrique, pessoal, porque nós estamos dividindo o sinal nesse momento. O Manuel, repórter da Record TV Brasília. E o Henrique Chaves, meu amigo, que é um brilhante apresentador do Cidade Alerta DF. A gente tá dividindo essa cobertura com eles, é um trabalho, igual a polícia faz o trabalho em conjunto, nós também fazemos. Eles de lá, nós de cá, pra trazer pra você, pra levar pra você com excelência todas as informações. E ao vivo, porque o nosso diferencial é o ao vivo. E você acompanha em qualquer lugar de Goiás ou até mesmo do Brasil.